Um projeto de autoria do deputado licenciado Jerry Comper do MDB foi aprovado na manhã desta quarta-feira durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. A proposta altera um artigo da Lei 12.854 de 2003 que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais. A ideia é permitir que o Estado possa celebrar convênios com clínicas e hospitais veterinários, públicos e privados, para o atendimento e o tratamento de animais em situação de abandono. O deputado do PL, Ivan Nats, foi o relator da matéria na comissão e destacou a importância da proposta. A política de proteção animal vem ganhando cada vez mais destaque, não só no parlamento catarinense, mas em toda a sociedade. E muitas vezes nós vimos animais sendo atropelados, famílias sem condição de fazer o atendimento médico hospitalar desses animais que sofrem alguma espécie de intervenção. E o Estado fica impossibilitado de fazer convênios porque não há uma autorização da Assembleia Legislativa nesse sentido. Então isso foi resolvido através desse projeto de lei. A ideia agora é aprovada aqui, passada pelo plenário da Assembleia Legislativa e sancionada. O governador vai poder credenciar clínicas particulares para fazer atendimento com custeio do Estado para a atenção da proteção animal em todas as suas espécies no Estado de Santa Catarina.